Fala nação, Reymiro na área, tô passando aqui rapidinho só pra te deixar uma notícia e te manter sempre bem informado e por dentro de tudo que rola no nosso Mengão, queridão. Então Everton Ribeiro desabafou e revelou todo o esquema tático do técnico Paulo Souza. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clica nesse botão vermelho embaixo do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e já deixa aquele like esperto no vídeo porque isso ajuda demais o nosso canal, isso ajuda demais no crescimento do nosso canal e no fortalecimento do nome do nosso Flamengo. Agora vocês curtirem as imagens e a entrevista onde Everton Ribeiro desabafou sobre o esquema tático do técnico Paulo Souza. Confiram as imagens! Como você se sente nesse novo esquema que joga o Paulo Souza? Conta pra gente, Everton, eu venho perguntando pra todo mundo que participa aqui como é que é jogar com três zagueiros, o que muda pra você, se você... Sei lá, fala aí as diferenças, o que melhora no seu jogo, o que você tem que mudar no seu jogo pra se adaptar a esse esquema do técnico Paulo Souza? As dinâmicas da equipe acabam mudando, o Mister vem implementando isso desde quando chegou, então a gente já tá mais acostumado, já sabe um pouco melhor o que fazer dentro de campo, onde vai estar o nosso companheiro, isso facilita muito quando a gente já sabe quando a bola tá vindo, dominar, já saber onde tá o companheiro livre ou marcado, mas saber onde ele tá, isso agiliza muito o processo de poder dar um drible e às vezes tocar sem olhar, porque a gente já sabe que ele tá lá, e isso é com o tempo, né, e acredito que a gente vem melhorando cada vez mais, e ainda tem um campeonato inteiro pra evoluir, jogos importantes, tem muito treinamento, então acredito que a gente tem tudo pra fazer um grande ano aí, quanto mais a gente for se acostumando com cada um no seu lugar certo, vai dar muito bom. Mais uma pergunta da torcida, qual foi o jogo mais emocionante no Flamengo, após Flamengo e River, consegue citar um, Everton? Algo que seja marcante, fala aí pra torcida que tá perguntando. Depois teve a Supercopa contra o Palmeiras, né, que foram os campeões nos pênaltis, teve contra o Inter aqui em casa, onde a gente passou na frente, faltando uma rodada pra acabar o Brasileiro, também foi espetacular, porque a torcida não podia entrar no estádio, mas fez uma festa lá fora, então são jogos que fica marcado e, como sempre, a torcida fazendo a diferença pra gente. É isso, com certeza terão mais jogos marcantes, terão mais títulos, já tiveram dois campeonatos brasileiros, Libertadores, Recopa, Supercopa, Carioca, tem de tudo, mas a gente quer buscar também a Libertadores agora esse ano, o Campeonato Brasileiro esse ano, e a gente vai com tudo, né, Everton? Queria que você mandasse aí o recado, olhando aqui pra câmera, manda o recado pra torcida, fala com a nação rubro-negra, e fica à vontade que você foi o craque da partida, dois gols, uma partidaça na Libertadores. Eu queria agradecer aí, estar aqui novamente, poder trocar essa resenha com você, com a nação é muito bom, e mandar um abraço pra todos, que vocês possam continuar nos apoiando, nos levando a essa alegria dentro da arquibancada, dentro do estádio, porque nos ajuda muito e, quando tá 100% junto, a nossa equipe fica muito forte, esperamos que a gente possa retribuir esse carinho que vocês têm pela gente, com gols, grandes jogos e alegria da vitória.